Olá jovenzinhos, como vão vocês? Bom, o vídeo de hoje é uma dica bem rápida, bem simples para quem precisa fazer vídeos que só tem vídeo não tem captura, monitor, nem nada então você gravou o seu vídeo e ele não ficou muito legal ou você achou que precisava dar mais uma incrementada ou você nem sabia que isso era possível e depois viu que poderia ficar muito melhor hoje a gente vai falar sobre correção de cor com LUTs LUTs são arquivinhos que você bota .cube no seu vídeo e ele vai ficar com uma tonalidade, ele vai corrigir as cores e vai deixar mais bonito, igual esse aqui, por assim dizer se eu tirar o filtro aqui vocês vão ver que é bem diferente a minha cor original da cor do filtro então é isso, a gente vai aprender a fazer isso no Kaden Live hoje depois a gente vai aprender a pôr no OBS em algum outro vídeo então é isso e solta a vinheta DJ e opa, quase esqueci todo esse canal é financiado pela galera que apoia o canal então os links estão aqui na descrição então agora sim, solta a vinheta, bora lá Fala jovenzinhos, tudo bem com vocês? Bom, agora chegou a hora da gente falar um pouco sobre edição de cor é mais ou menos sobre correção de cor, color, correction esse vídeo é importante pra você que tá fazendo, como que eu posso dizer? vídeos que são só você mesmo igual nesse momento que a gente tá fazendo aqui tô me olhando aqui, só tem a imagem da câmera eu vou colocar o OBS aqui pra vocês darem uma olhada então não tem captura de tela ou não tem alguma outra coisa não vai ter um convidado, sabe? não tem janela, nada é pra esses vídeos onde a gente vai bater mais um papo são importantes de corrigir cor nem sempre corrigir cor é a melhor coisa possível dependendo do formato porque isso gasta processamento mas tudo bem hoje a gente vai dividir em duas partes assim a gente vai aprender a corrigir cores no OBS e corrigir cores no Kdenlive a gente vai usar LUTs ou seja, são arquivinhos que tem a extensão .cube ou .png que são descrições de como eles vão agrupar as cores então imagina, ah, esse vermelho aqui e o vermelho que tá ali no fundo são vermelhos diferentes então ele vai tentar dar uma amenizada e às vezes deixar preto e branco depende muito do esquema que você quer eu acho que esse passo é interessante porque você vai ver que tipo pô, a gente tá aqui mas não tá muito bonito, sabe? essa imagem crua da minha câmera geralmente eu uso ela não tem um problema é uma câmera legal é uma Logitech Brill então ela tem uma abertura um pouquinho legal não é nada comparado a uma DSLR ou... mas é melhor do que a câmera do meu notebook por exemplo eu vou até colocar aqui pra vocês darem uma olhada na câmera do meu notebook porque ela não é muito legal não deixa eu tirar a fita crepe daqui então porque é bom a gente ver com todas as câmeras, né? nossa, é difícil tirar essa fita isolante daqui da frente faz muito tempo que tá colado isso aqui massa eu vou mudar aqui pra minha câmera então a gente vai ver com a câmera com a minha câmera normal primeiro, né? não normal, mas a minha câmera real oficial do notebook aqui vou reiniciar aqui talvez eu perca nossa, é bem esquisita, né? inclusive minhas roupas penduradas ali na porta então eu vou fazer o seguinte eu vou trazer aqui vocês pra dentro do OBS só pra vocês verem esse esquema porque vai ficar um pouco melhor, então aqui na minha webcam se você usar a webcam no próprio programa você vai ter as configurações bem parecidas eu vou criar clicar aqui na na webcam vou vir em propriedades opa, desculpa não era propriedades deixa eu voltar aqui pra minha câmera opções de filtros então eu vou vir aqui vou adicionar um filtro ele tem um filtro aqui chamado aplicar loot dá pra fazer coisas de cor correção de cor aqui, né? mas é um pouco difícil, né? mexer no gama, assim dá pra deixar um pouco melhor dependendo de como você usa mas já tem arquivos prontos pra fazer isso, né? que são esses que eu tava conversando com vocês os lootzinhos então eu vou vir aqui e vou falar apply ou aplicar loot o próprio OBS aqui ele vai me redirecionar quando eu pedir pra buscar eu tô olhando pra câmera mas eu tô falando com vocês aqui aqui por exemplo a original tal, tal, tal preto e branco então deixa preto e branco tem o red isolated que esse é legal que só as coisas vermelhas ficam mas não funcionou porque a câmera não é muito legal agora ficou legal ficou melhor mas eu ainda tô aparecendo bem assim, então tem aqui alguns outros tipo, tem bastante aqui mas eu vou deixar o pack aqui embaixo pra vocês darem uma olhada depois então aqui eu deixei acho que num to do qualquer lootz aqui tem um filme default esse fica legal na minha outra câmera né? essa câmera já não fica tão bom né? eu vou trocar de câmera e aí vocês vão poder dar uma olhada melhor nisso porque aqui não ficou muito legal não eu vou vir aqui e vou mudar no GeoVC View que é o que eu tô usando e aí eu vou mudar pra Logitech Bril reiniciar beleza? vou sumir um pouquinho e vou voltar aqui em cima massa legal eu fechei o GeoVC View porque eu não sou muito inteligente não deu pra perceber quando eu trouxe ele pra cima legal aqui eu tô com uma cor um pouco diferente eu vou aqui vir aqui com vocês vou configurar esse filtro aqui pra gente ver como fica então eu vou vir aqui opa tô na tela do notebook é na webcam que eu quero filtros eu tô com esse LUT aplicado eu vou remover ele e vou voltar com vocês aqui na câmera toda então deu uma mudada né? aí eu posso colocar o filtro e fica já pô fica bem massa eu posso configurar a intensidade do filtro aqui ó agora ele ficou mais ou menos assim na média não tá tão aplicado mas já tá melhor né? o branco não tá tão estourado as coisas as cores ficam mais ok aqui né? então a gente poderia gravar o vídeo já assim né? mas aí você fala pô mas eu já gravei o vídeo do jeito esquisito né? e agora como é que eu vou fazer? então massa aqui no no Cadent Live a gente consegue mexer nisso né? então por exemplo vou pensar que a gente já tem o vídeo aqui eu tenho que tomar cuidado pra não fechar o OBS né? porque senão ele vai parar de gravar o vídeo e eu vou vir aqui no Cadent Live Cadent Live e eu vou pegar aquele primeiro vídeo que a gente gravou né? lá no começo então eu tenho uma pastinha aqui onde eu deixei todos os LUTs eu tenho aqui opa não tô mostrando pra vocês aqui esse 00 aqui que é esse primeiro vídeo que a gente tem então eu vou dar um switch aqui pra ele pegar tudo e aí aqui eu vou sair da frente e vou me colocar aqui na timeline mesmo não tem problema não e aí massa aqui a gente tá com aquele vídeo que eu gravei de como eu faço as coisas que é o primeiro vídeo e a gente podia corrigir cores aqui então como é que a gente vai fazer aqui? existem aqui coisas de cor né? pra mexer com contraste por exemplo aí você vem aqui bota mais contraste tira contraste eu não sei usar isso então eu achei os LUTs uma solução interessante porque já vem tudo pronto então você pode vir aqui buscar LUT apply LUT o meu tá em inglês mas o LUT não vai mudar porque é a sigla né? então é legal a gente aplica no vídeo aqui e aí a gente vai lá naquela pastinha lá onde tinha os LUTs não preciso do qualquer LUTs aqui tem um monte né? esses todos eu baixei no vídeo do do Livre Labs que tá aqui na descrição então é massa então tem bastante coisa aqui eu costumo usar esse aqui ó o 3018 que ele dá uma suavizada legal no vídeo aqui se for olhar o clipe e olhar esse vou colocar aqui no começo dá uma diferença de cor bem legal né? fica bem menos estourado parece que fica mais sóbrio não sei dizer é uma impressão que eu tenho mas aqui tem vários outros né? e dá pra corrigir bem simples aqui né? por exemplo neon e aí se você quiser um vídeo mais amarelado ou mais vermelhinho pô tem bastante coisa aqui aí o que vale aqui pra mim você vai falar ah vou usar esse mesmo que o Eduardo tá usando talvez o seu contraste de cor a coisa que você esteja mexendo ela não não fique tão legal igual tá aqui né? e eu não tô falando que aqui tá ótimo né? porque não tá legal né? tá vendo não tem um cenário bacana sabe? aquelas coisas tipo muito massa minha câmera é um webcam então também não tem uma qualidade absurda então vai depender de como você tá usando e qual recurso você tem disponível então pode ser que o que fica muito estourado aqui pra mim fique massa pra você porque sua câmera produz menos cor então é bem relativo né? então esse pacote é legal aqui tem paladinho esse pra fazer vídeo antigo é massa né? a gente bota um ruidinho uma coisa dá pra fazer uns negócios legais aqui reme django asrael tá vendo? aqui tem bastante coisa já colocada isso aqui é legal porque é coisa que o pessoal usa em hollywood mesmo assim você pode se sentir um verdadeiro videomaker eu não mostrei pra vocês aqui mas eu vou mostrar agora tipo olha esse aqui que massa né? então esse é o vídeo tem o cobi então também dá uma aparência de mais antigo tem vídeo com cara de antigo zek que é um preto e branco bem massa assim mais alaranjado então vai depender muito da configuração da sua câmera então por isso eu vou deixar o vídeo do LibreLabs aqui embaixo e lá no vídeo dele tem o link pro download ele explica melhor do que eu ele vai explicar como aplicar também mas ele vai explicar melhor do que eu o que é um LUT como essas coisas funcionam mas é uma coisa que pra mim funciona muito bem porque eu consigo corrigir cores aqui de uma maneira simples rápida e dá uma aparência mais sóbria pro vídeo então vocês aprenderam a pôr isso no OBS vocês aprenderam a colocar isso no no Cadem Live vou fechar isso aqui vou trazer o OBS de novo pra cá então vocês aprenderam a configurar isso só lembrando é aqui você vê em filtros tal 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 tem vários outros tipos de filtro aqui pra recortar nitidez máscara Luma Key pra Chroma Key são coisas que eu não uso aqui mas eu vou deixar esse filtro aplicado porque eu acho ele bonitinho então vamos voltar aqui pra cena da câmera e eu acho interessante a gente conseguir trabalhar com isso porque é massa dá pra fazer coisa simples com pouco recurso e ter uma qualidade de vídeo melhor então se você não tem uma mega câmera ou iluminação a gente pode fazer eu não sei se isso é interessante porque eu não tenho nada de iluminação tenho três abajures aqui em casa mas se vocês acharem legal a gente pode discutir um pouco de como eu uso a iluminação aqui e as coisas que funcionaram aqui e aí a gente debate sobre isso então é isso eu queria lembrar que tudo isso aqui só é possível e tá acontecendo e me inspirou a fazer isso a galera do financiamento coletivo pra mostrar como produzir sozinho e tudo mais então os links estão aqui na descrição o vídeo do LivreLabs também tá aqui que tem o pacote de LUTs pra baixar ou LUTs como você preferir chamar e a gente se vê no próximo vídeo onde a gente vai bater mais um papinho sobre acho que Thumbnails no próximo como eu uso o GIMP pra gerar as imagens das Thumbs legal? então massa um beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo é nóis tchau